Música Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo que eu vos trago hoje é um, como já puderam ver pelo título, é um smokey eye preto e eu acho que não é muito complicado de fazer, eu pessoalmente eu acho que é fácil porque eu acho que o truque está só em esfumar, esfumar, mas eu vim-vos mostrar como é que eu faço o meu smokey eye portanto, se querem saber como é que eu faço, continuem a assistir. Música 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 E pronto, este foi o vídeo que eu vos trouxe hoje, espero muito que vocês tenham gostado, eu os produtos que eu usei vou deixar tudo escrito cá em baixo na caixa de descrição, portanto se gostarem do vídeo deixem o vosso like, comentem aqui em baixo, deixem o vosso like, comentem aqui em baixo, deixem-me vossas sugestões, deixem-me para os próximos vídeos, deixem-me para os próximos vídeos, deixem-me para os próximos vídeos, comentem-me mesmo sobre este vídeo, essas coisas todas, subscrevam-me ao canal e vejamos no próximo vídeo, tchau!